Não tá ligado, tá ligado, o papo antes está bom ator, não se mexe, não se mexe Não tá ligado, tá ligado, o papo antes está bom ator, não se mexe, não se mexe Se liga rapaziada, eu vou explicar pra geral, eu sou o L.C. mascote do morrão do Pitigal Vou te dar meu papo reto, porra, é o papo de um guerreiro Passou daquela porta, sem neurose é banqueiro Vou te dar a ideia, se marcar, pede socorro, lugar de bandido, sem neurose, é no morro Com L.C. mascote, sem vacilação, quem concorda aqui comigo, porra, e manda a palma da mão Para uma hora da manhã, o bari todo tem a pronta Esse é o L.C. mascote do morrão do Pitigal E o L.C. mascote, sem vacilação, quem concorda aqui comigo, porra, e manda a palma da mão Uma hora da manhã, o bari todo tem a pronta Esse é o L.C. mascote do morrão do Pitigal Ele se entrega, é nóis!